Olá, olá, sapecas do Rodrigo Games. Hoje nós estamos aqui com... Roblox. Roblox, e esse daqui é o Hungry Friends. Ele é muito igual aos outros que eu, pelo menos, já joguei. Isso aí? No Family Play, ou no meu canal. Aqui, ó, já achei um. Vou pegar uma macarronada dele. Mas se eu pegar... Peguei! Onde tem outra? Mas se eu pegar não vai dar ruim? Sim, ele começa a correr atrás de você. Mas você não deixa ele matar a mim. Hã? Ué, eu quero ganhar ponto. E eu? Meu Deus, onde é que tem a área segura? Sem fisiones, sem fisiones. Mas eles vão correr atrás de vocês? Vão correr atrás de mim ou não? Não. Só atrás de mim. Ah, eu vou desligar. Cara, eu uso a câmera assim porque eu acho que... Aí, eu consegui! Gente, o legal desse daqui é que... Você pode se transformar, se morfar no monstro. Como é que faz? Ó, você clica ali no azul babão. Tá, peraí, deixa eu entrar aqui. Ó, clica no azul. Daí você tem que ter uns pontos. Tem que ter pontos. Tem. Ó, vem cá, me segue. Vou te mostrar onde já que tem. Aperta lá, sprint. Sprint. Só o sprint. Desativa o outro. Você deixou em primeira pessoa. Ativa o sprint. Ah, tá, quase. Tá. Daí você fica correndo. Vem cá, me segue. Vai voltar eu. Não vai. Ele tá morrendo atrás de outro menino. Vem cá. Deixa eu ver se eu acho algum. Ah lá, o pato. O pato aqui, ó. Pega a comida dele. Pode pegar? Pode. Deixa eu tô com medo. Vai correr atrás de você. Daí você tem que ir lá pra Seifizone. Agora vai dar pra Seifizone. Oi, Digo. Por quê? Corre pra Seifizone. Eu tô correndo. Rodrigo, me ajuda. Não foi bicado pelo pato. Rodrigo já me ajudou, galera. Não tem como te ajudar. Ai, meu Deus. Vai, bicho. Oi. Ai, eu já achei um monte. Agora eu tenho que dar a volta aqui. Só pra entrar. Consegui. Oxi. Vou aparecer Seifizone. É porque é melhor pra enxergar. Olha lá, patinho. Peguei ponto. 45 reais. Pouco. Olha lá. Roxo original. Vou pegar. Oi, Fih. Mas o objetivo é você tentar pegar vários. Várias comidas pra ganhar mais ponto. Por exemplo, peguei a do patinho, a do roxo. Peguei a do outro roxo. Olha, peguei a pizza. É uma macarronada. Mas tudo bem. Chame como quiser. Em minha opinião, é uma macarronada. É uma macarronada. Narelo. Depois de noite. Oxe, o bicho só tá correndo atrás de mim. Cara, vou pegar mais. Peguei quatro agora. Acho que tem uns ali que estão comendo também, ó. Mano, eu tô guardando pra comprar. Eu acho que o monstro amarelo. Ixi, tem dois atrás de mim já. Dois? É. Peguei a de um. Ah lá, o vermelho tá lá no canto. Escondido, só azul. Isolado. Tem um monte de telesmin. Tem quantos? Três. Ah, meu Deus. Eu não ganhei ponto? Não, você perde ponto. Ah, não. Mas eu ganhei ponto pra ficar correndo. É, quando você ficar correndo, você ganha ponto. Mas eu ganhei ponto? Não sei, só sei que eu preciso correr. Ah, consegui. Ganhou. Ah, jogo injusto. Falou, eu voltei pro esconderijo. Só que ele falou, só pode trazer comida de volta pro esconderijo. Daqui um ano. Opa. O que fez? Tá bom. Ah, tem um spark. Oi, Rocha. Tchau, Rocha. Eu já fui. Tá, aqui. Melhor, vou ficar paradinho. Ih, deve ter um antigo. Peraí, tô com três, ó. Três? O máximo que eu consegui é quatro. Aê. Será que eu posso comprar alguma coisinha na loja? Essa lanterna tá com mal contato, eu tô achando. Mas tudo bem, mal pega. É que a lanterna é pequena. Ah, lá, o roxo. Ah, menino, sem graça. Pegou o roxo. Aqui, tem outro bicho aqui. Obrigada, menino. Menino, não. Isso não acaba nada. A gente come depois? Não. Em outros jogos, a gente acaba comendo. A comida. Olha lá, ele tá bugado. Agora ele vai descombar a bolsa. Ah! Ó, tô com 199. Ah! Sem fisoni, sem fisoni. O pacas não vem. Ah! Fustou? Marcou assim! Nem era esse bicho que eu tinha pegado macarrão. Vai para sem fisoni. Você não conseguiu chegar até lá? Obrigado, filhoto. Legal que esse bicho até dá uma atrapalhada neles, né? Essas muralhas aqui, ó. É. É, e dá uma enrolada neles. Dá uma enrolada. Eles ficam meio... Ah, peraí! Mas tá mudando a minha visão. Isso agora fica comigo duas vezes. Ou três. E não sei o que... Isso, chegando. Chegando! Cheguei! Cheguei também! E aí, fora? 285. 435. Traga seis pratos para... Ah, Gô! O que é? Ó, faz o seguinte. Aperta em tarefas. Ali, ó. Não, não pega a comida dele. Tarefas, ali, ó. Ali, tarefas. Ali embaixo, de tudo. Ó, reivindicar. Daí você ganha ponto. Babam! Fazendo as tarefas. Entendi. Opa, tá bem. Vamos sair. Aí. Ah, tem alguém aqui dentro. Pesadelo azul. Bom, Fê! Obrigada pela marca de carro, não nada. Bom, Fê! Muito obrigado. Olha lá o Patinho. O Patinho deve estar correndo atrás do Gô. É, tá bem. Vai estar, né? Uhum. O verde. Vai ser morfar como um bicho. Eu vou poder ser inimigo também, daí? Não. Ah, e se eu não me morfar, eu vou me morfar. Em quem? Moça Maré. Hum, aê! Oi, Gu! Oi, Diego. Tudo bom? Tudo. Tarefas. Aê! Consegui mais pontos. Obter número. Ah, eu tenho que esperar 40 minutos para ganhar tarefas novas. 40 minutos? Oi, Patinho. 40 minutos para ganhar tarefas novas. Ué, do jogo ou da... Hã? Acho que do jogo, né? Como é que é? Tô achando que eu sou... Se eu sou o monstro, tô achando que eu sou mais lento. Passar aqui pelas muralhas aqui. O monstro não é bom. Porque eles se embananam... E dão uma embananada nele. Puxa o original. Ah, ele fez escrito qual que é o original, qual que é o normal. Oi, menino. Cheguei. O pato está atrás de mim. Olha, já vou me morfar também, menino. Ai, para de bugar. Ah lá, morri. Porque eu bugou a tela. Olha, Gu, sinceramente eu gastei dinheiro a tua, que ele não tá fazendo nada. Põe, primeira pessoa. Não, F. Não, S. S. Gastei pontos a todos. Galera, o Rodrigo, ele gasta dinheiro a pão, entendeu? Ah, você pode reivindicar pão. Tarefas. Tarefas. Reivindicar. Isso. Tá, peraí, você ficou parado e morreu. Ai, o roxo tá junto com o amarelo. Ótimo que eu já pego dois. Eu tenho dinheiro. Ah, então compra o bicho. Vê se ele não é um pouco mais lento. Não parece um pouco mais lento. Ah, eu não tô com ele. Equipa. Oi, perdeu o dito. Peraí. Ah, redefiniu os mundos. Tô triste. Então eu vou pegar do pato que tá aqui perto mesmo. Ah, meu pato sumiu! Caramba, o pato sumiu. Você tá falando? O pato telepom. Eu vou pegar do vermelho. Você tá aqui com ele pra comer com ele, ó. Eita, gostou. Rebe, 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 rebe. Você comeu com o roxo. O roxo é bugado, né? Ah, não é bugado nada. Dá sprint. Esse corre um pouco mais rápido. Ah, o amarelo aqui. Ah, então você... Ah, vou coer. Hello, amarelo! Ah, ele vai pegar de laranja, mas laranja já tá correndo lá atrás de outra. Calma aí. Meus bichos estão atrás de mim. Ah, tá. Esse refisônico tá aqui do meu lado. Olha lá, senta com ele com esse aqui que tá, ó. Pelo amor de Deus. Seu refisônico! Olha lá, Rodrigo. Sentei que eu venho com o pato, ó. Galera, ó. Roubei agora. Ai, vou virar o bicho aqui, porque eu comprei que tem que usar. Pô, aí você refisônico e eu já catei um monte, viu? Dois. Isso aí. Eu achei que ia roubar do roxo, mas vai dar. Ó, 253. Ó, tomou esse aqui. É por causa que... Mas eu comprei mais coisas. Problema de tá com o monstro é que ele é bem grande, então ele enrosca muito. É. Aí, bati o meu recorde. Bati o novo recorde. Cinco. Mas eu vou morrer. Por quê? Porque eu peguei muito bicho e não tava indo pra safe zone. É, mas então, espero que vocês tenham gostado. Deixa... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então deixe o like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com amigos e fui! 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 Fui!